Música Glórias a Deus, irmãos, vamos cantar o 186 Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus Pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor Até que um dia receba no céu, a coroa que me dará Deus Deus, Deus, quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor Pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor Até que um dia receba no céu, a coroa que me dará Deus Em Jesus eu farei mil proeza, no combate da fé e do amor Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor Até que um dia receba no céu, a coroa que me dará Deus Eu direi ao final, a coroa que me dará Deus Eu direi ao final, ela liça, batia o combate de amor E coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor Até que um dia receba no céu, a coroa que me dará Deus Glórias a Deus Então nós vamos convidar aqui a irmã Elisabeth Vai estar lendo a palavra de Deus, né E nós estaremos orando junto, né irmão Glória ao Senhor, Deus está conosco, né irmão A festa não é comida e nem bebida Mas é a festa das respostas da oração Das curas divinas que nós recebemos E outras bênçãos, né irmãos, que estão chegando O Senhor Deus é bom e maravilhoso A irmã Elisabeth vai estar lendo a palavra de Deus E também orando juntamente com a igreja Salve a irmã da igreja com a paz do Senhor, amém Aleluia a Deus Vamos ler em Atos, capítulo 1 De versículo 8 Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Amém? Amém Também vamos estar orando, né Senhor, meu Deus Pai Todo-Poderoso Deus, nós te agradecemos, Senhor Por esta grande festa, Senhor Que é dedicada ao Deus nosso Pai Nosso Senhor Jesus Cristo Deus, que o Senhor venha operar Grandes maravilhas, Senhor Neste lugar, Pai Porque a obra, Senhor É do Senhor Jesus É o Senhor, Pai É que pode comandar todas as coisas, Senhor Neste lugar Que o nosso coração, Senhor Nesta noite Seja aberto, Pai Para ouvir a palavra do Senhor Que vai ser, Pai Lida nesta noite, Deus Pai, que o Senhor venha usar O Teu servo, Pai O pregador desta noite, meu Deus Para falar conosco, meu Deus Todo aquele Senhor Que entrou aqui Triste, Pai Que entrou aqui, Pai Talvez com o coração partido, Deus Que o Senhor venha refrigerar, meu Deus Nesta noite, Deus Que o Senhor venha fazer com essas vidas, Senhor Saia daqui revestido, Pai Saia daqui renovado Cheio da presença do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, é o nosso pedido nesta noite, meu Deus Que o Senhor venha abençoar grandemente a vida dos jovens, Senhor Que o Senhor venha cada vez mais, Pai Trazer os jovens para a casa do Senhor, meu Deus Ô Deus maravilhoso Que o Senhor possa estar trabalhando na vida de cada um de nós, meu Deus Nesta noite É o que nós te pedimos, Senhor No nome do Teu Filho amado Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Muito obrigada, Deus Amém, Jesus Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Amém, aleluia Meus amados irmãos Ontem foi uma bênção Nós tivemos aqui uma cooperação muito boa Boa até quase sobrando, né? Se pudesse dividir um pouco para hoje, né? Mas hoje eu tenho certeza Que vai ser uma bênção Este trabalho vai ser Uma glória de Deus aqui nesta noite Porque o tema ali já diz Mas recebereis a virtude do Espírito Santo Que há de vir sobre vós Quantos querem receber nesta noite esta virtude? Este poder Aleluia Pois o Senhor nesta noite irá derramar uma grande glória Sobre a sua igreja Deus irá usar A todos os irmãos que irão fazer uso da palavra Que irão cantar Que irão louvar Aquele que irá pregar a palavra nesta noite Eu tenho certeza Que vai ser um canal de bênção Para transmitir uma bênção de Deus Sobre a nossa vida nesta noite Aleluia Daqui a pouco as caravanas Algumas caravanas já chegarão ao templo E nós iniciaremos Continuaremos Ouvindo alguns irmãos Avulso Aqui Vamos ouvir nesta noite O irmão Elias Elias Miguel Não sei se junto com a esposa Irmão Elias Grande amigo nosso Há muito tempo a gente conhece Eu sei que ele É um varão valoroso E sempre está louvando Ao Senhor Jesus Quero cumprimentar A você amigo Que está no seu lar Que está em sintonia Com a TV com Foz Que Deus te abençoe Que o Senhor Jesus Venha abençoar a sua casa A sua família Estruturar a sua vida Porque aqui no Jardim São Roque Deus está operando Operou ontem Vai operar hoje Vai operar amanhã de manhã Vai operar amanhã à noite E vai ser uma bênção Glória a Deus Louvado seja O nome do Senhor Jesus Aleluia Também quero saudar a todos Com a par do Senhor Amém? Amém Aleluia Jesus Vamos louvar o Senhor Nesta noite Um dia Surgiu na terra Um homem Que através de um milagre Nasceu de uma virgem E todos perguntavam Quem és tu? Que perguntaram um certo dia Com uma eronia atroz Quem és tu? Que até os mortos No sepulcro Ouvem tua voz A própria morte Derrotaste Ou emascer-se Vé a luz Eu sei quem és És o Filho de Deus Tu és Jesus Tu és o Último És o Primeiro E desde o Teu És o Leão Maldaz Tu és Deus Forte Conselheiro Mãe da Eternidade E Príncipe da Paz Aleluia Jesus Nesta noite Nós estamos aqui Para adorar o Príncipe da Paz Oh Aleluia Jesus Deste amor Ao pobre homem Que sofria Muitas opressões Cada vez Que tu falava Libertava Grande multidões Eternamente És o mesmo Aleluia Sei quem és É o Saluz És o Filho de Deus Tu és Jesus Tu és o Último És o Primeiro E desde o Teu És o Leão Maldaz Tu és Deus O forte Conselheiro Pai da Eternidade E Príncipe da Paz Pai da Eternidade E Príncipe da Paz Príncipe da Paz Amém Jesus Aleluia Glória a Deus Jesus é o Príncipe da Paz Vamos ouvir também A irmã Marielle Louvar ao Senhor Quero cidador da Mãe da Igreja Que é um Paz Senhor Amém Eu me colocarei Aos Teus pés E adoração Tenho sede Da Tua Presença Na beleza Da Tua Santidade Meu Pai Meu Pai Eu Te amo Acima de tudo O que meu coração deseja É conhecê-lo mais Tua Santidade Tua Majestade Presença Incomparável é Eu sou Seu Filho amado Mesmo com minhas imperfeições Sabes que o meu desejo É ser fiel a Ti Eu sou Teu Filho amado Eu sou Teu Filho amado Me rendo totalmente Me rendo totalmente a Ti Mesmo com minhas imperfeições Sabes que o meu desejo É ser fiel a Ti Tua Majestade Tua Majestade A Tua Presença Incomparável é Incomparável é Eu sou Teu Filho amado Eu sou Teu Filho amado Me rendo totalmente a Ti Mesmo com minhas imperfeições Sabes que o meu desejo É ser fiel a Ti Quero agradecer a oportunidade Em nome de Jesus Aleluia! Glória a Deus! Para receber a glória de Deus O poder do Espírito Santo O segredo é da glória Se você der glória a Deus Jesus manda glória nesta noite Aleluia! Música